Grande abraço, saudações azulinas, saudações bicolores, muito bom, já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero agradecer muito a cada um de vocês, inclusive pela paciência nas lives que nós fizemos, que foi um negócio aperreado, mas tentamos, muito obrigado às pessoas que nos acompanharam, eu sei que ficamos muito a desejar, inclusive, mas de compensação, aquele lance lá da pedreira no meio das pessoas, de torcedores de Remy Paissandu, com aquela chuvarada toda, foi legal, pela interatividade, eu acho muito legal esse contato, esse contato humano. Então, vamos lá, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Edson Matoso TV, o seu canal no YouTube, também no Twitter, Facebook, Instagram e na TV vamos dizer assim, uma remada que levou logo três, né? É claro que todos, né? Cada um fez o seu papel, Vila Nova tinha feito dele, o Paissandu também fez o seu, mas o Remo deu-lhe uma remada que ajudou logo de uma vez. Nós começamos com a vitória do Paissandu, que deu uma certa agonia contra a equipe do Botafogo da Paraíba, que a gente sabia que o Botafogo vinha com tudo. Era um jogo em que precisava fazer resultado para se livrar de todas as maneiras do rebaixamento e deu um trabalho danado para a equipe do Paissandu Esporte Clube, que suportou, suportou os avanços do Botafogo e o goleirão Paulo Ricardo, mais uma vez, mostrando a sua performance. E o Paissandu conseguiu o seu gol, o gol de quem? Perema é o nome do homem, mostra aí, Marcelo. O Matheus Anderson bateu forte, o goleirão Felipe foi lá, largou, o Perema chegou, Tomate, 1 a 0 para a equipe do Papão da Curuzu, que chegou a 28 pontos. O Clube do Remo precisava fazer o seu papel. Teve torcedor que em determinado momento perguntava, Matoso, sem clubismo, o que é que você acha? Gente, a gente fica no achismo na medida em que o jogo ainda vai existir, eu queria adivinhar. O que dava a entender pelo que vinha acontecendo, havia um temor sim. Mas o Clube do Remo vem mostrando que sabe jogar, mesmo agoniada e deixando a sua torcida agoniada naquela expectativa, vem suportando, por isso que chegou até aí. O Remo surpreendeu de uma forma agradável ao ganhar com sobras do Manaus. Ganhou bem, sabendo se defender pelo alto, a sua zaga muito bem por baixo, esperando a jogada do Manaus que ia, mas o Remo saía bem para o contra-ataque, o Remo mereceu com sobras. Nós podemos dizer que foi uma vitória maiúscula da equipe do Clube do Remo. Além dos 2 a 0, a boa performance. Creio eu, o melhor jogo do Clube do Remo até aqui, até pelas próprias circunstâncias. O entrosamento do time, a competitividade, a entrega, os compartimentos funcionando. Não podia ser melhor. Vamos só lembrar o gol? É aquela de quem? Daquele menino, Hélio, que entrou, chegou lá, de letra, Salatiel fez. E o Salatiel teve mais ou mais duas oportunidades. O belo gol do Salatiel, 1 a 0 para o Remo. O outro, para variar, Marlon participando e o Tetiarz, que desde o Parazon, eu venho dizendo, eu gosto muito desse jogador, atirou cruzado lá no cantinho, sem chance para o goleirão Jonathan Taí, o segundo gol da equipe do Clube do Remo. Ficou provado uma coisa. O Paissandu veio em plena ascensão no momento mais importante. Passou, né? Agora veio o Repar, sábado, né? Às 5 da tarde, para saber quem é que fica, qual é a situação. Para decidir o segundo lugar, vamos assim dizer. Mas a meta deste momento era classificar. As duas equipes do Pará se classificaram para a próxima etapa do Campeonato Brasileiro. E aí, lógico, buscar mais um quadrangular que garantiria a subida das duas equipes. Eu vou ficar torcendo para que cada um fique no grupo. Não fiquem juntos. Remo num, Paissandu no outro. Então é isso aí. Foi uma tarde e noite, aliás, um final de semana muito interessante para o nosso futebol. Está certo? O Bragantino também ganhou. Chegou lá. Maravilha. Um abraço e até a próxima. Continue com a gente aqui no canal do YouTube Edson Batoso TV. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.